E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal Outlets Games. Bom, estamos de volta, ETS 2, e dessa vez galera, um mapa que a gente faz tempo que não jogava, estamos de volta, tá? Tá aí ó, mapa ProMods, beleza? Ele começaram aqui já a fazer a parte aqui de baixo aqui da Espanha, tá? Essa versão que eu tô com ela galera, ela trabalha junto com a parte da França, tá? Quem tem DLC da França, pode fazer o download que vai tá de boa. Eu vou tá explicando pra vocês no decorrer da viagem sobre o mapa aí do ProMods, tá? Ó, aonde eu tô passando o mouse aqui ó, é Nice, Marcelle, Montpellier aqui ó, é tudo a DLC, tá? Essa parte onde eu tô aqui, é a parte nova do ProMods, é a parte da Espanha, tá? Pode ver que a gente tá em Barcelona, beleza? Vamos nessa então, o resto ó, tudo certinho ó, com todas as DLC funcionando, show de bola, colocar uma cidade a mais lá em cima né, aqui também ó, muito bom o mapa, aconselho vocês, tá? Vamos lá? Vamos ver aqui a carguinha que a gente tá pegando aqui, trabalho rápido né? A carga de telha, estamos saindo de Barcelona, estamos indo pra Andorra, La Velha, Andorra La Velha, valeu? É, não tô usando o mod de caminhão, não tô usando o mod de carga, o único mod de carga que eu tô usando é do próprio ProMods, que eu vou tá explicando pra vocês, vamos lá, vamos dar partida no armadão aqui, aí ó, tá aí ó, Edie Stobart, Transport Store Logística, beleza? É do próprio Mapa, essa é uma nova empresa, vamos lá então? Eu não sei se o som vai tá alto, vamos ver? Eu acho que tá bom, vou colocar o GPS aqui que a gente não tem e vambora. Bom, antes de começar a gameplay, já começando, já vou deixar meu forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal aí, deixando seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais, o meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, beleza? Então tá bom, galera, eu tô sentindo aqui que ele tá com um pouquinho de lag, mas é teste que eu tô fazendo, tá? Não, eu tenho quase certeza que não é do mapa, é do... Ai, como é que eu vou falar? É do bitlane que tá aí na frente, tá? Eu acho que esse bitlane aí tá... Tem que ver com o JL Truck lá, né cara? Eu acho que ele tá um pouco pesado aí pro tráfico, cara. Mas vamos ver aí, deixa eu sair... Sair perto dele, vamos ver se vai melhorar esse... Esse... FPS nosso aí, a gente já mata o charado na hora, quer ver, ó? Olha a mensagem, hein? Ô tio, vai dar susto na mãe? Que susto que eu levei, cara? Ei tio, não entra não, tio. Ó, ainda tá pesado aqui ainda. Vou tá verificando que eu não quero falar bobeira. Eu tenho que ter certeza o que que é. Por enquanto o FPS tá baixo. Jogável, mas tá baixo. Olha onde eu tenho que entrar, cara. O Janssen não prestar atenção no GPS agora, agora se perde mesmo. Olha aí, ó. Muito show de bola esse mapa pro mod, galera. Beleza. Ó, a gente tá saindo dentro da cidade, o FPS tá aumentando. Então eu acho que é a cidade que tá um pouco pesada. Vou diminuir um pouquinho o som, que eu tô sentindo que o som tá um pouco alto. Como a gente vai colocar uma ideia aqui, eu vou diminuir um pouquinho o som, tá? Beleza. Bom, pra quem quiser fazer o download aí do mapa, não tem como eu deixar o link na descrição do vídeo. Porque você vai ter que se registrar lá, tá, galera? www.promods.net, tá? Ou vai no Google, né? E digita lá em pesquisar, na barra de pesquisa. Promods, você vai encontrar lá o site da promods.net, tá? É um fórum. Você vai ter que fazer o seu cadastro lá no fórum deles, tá? Vai receber um e-mail de autenticação. Você vai ter que confirmar o seu e-mail. Depois você loga lá no fórum, que vai liberar pra você um botão de download, tá? Aí você vai ter que criar a sua def, pra depois você fazer o download do mapa, tá? Tem duas versões pro mapa. A versão pra quem não tem DLC da França. E a versão pra quem tem o DLC da França, tá? Que daí eles colocam aí mais a... Nossa, tá pesadinho aqui, hein, cara? Depois eu vou testar aí, tirando alguns mods aí, pra ver o que que tá pegando. Tem a DLC da... Da França. Já vem aí um pouquinho da Espanha junto, tá? E pra quem não tem DLC da França, não vai ter essa parte, né? Aí você não tem DLC, também não vai ter a França, beleza? Fica assim? Então tá bom. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Se eu souber, eu vou tá respondendo pra vocês. Ok? Vamos meter o chinelinho na criança aqui, então. Sair daqui, pra gente ver esse FPS marvado aí, rapaz. Pior que tá funcionando legal o mapa, não sei o que aconteceu, cara. Eu fiz a viagem de tutorial, né? Tava de boa. Às vezes pode ser, conforme eu falei, o pedaço do mapa aí, né? O mapa é muito grande, galera. Aqui já tá normalizando o FPS. Bom, eu aconselho vocês a jogarem no mapa, tá? É muito bom. Quem acompanha o canal, lá no comecinho, lá. Acho que depois... Quando lançou o ProMods, eu trouxe pro canal. A galera curtiu, né? E depois começou a vir o EAA, o RBR. Aí a gente começou a jogar mais esse mapa. E eu deixei o ProMods de lado, né? Como agora a gente tá jogando muito o EAA, o RBR. E deixamos o ProMods de lado. E o canal voltou a ser mais simulação. Tem lugar pro ProMods, tá? Eu vou fechar esse tio aqui. Ô tio, fica quieto, tio. Vou fechar o C. Então, vamos ver se vocês curtem aí. Querem conhecer esse pedacinho aqui do ProMods. Quer conhecer o mapa inteiro. Que, galera, mesmo que o mapa seja original, as outras partes. Eles mexem tudo no mapa, tá? Coloca muita coisa bacana dentro da onde já é do próprio mapa, né? Beleza? Então, se vocês curtirem, a gente vai abrir aí uma playlist somente do ProMod. Beleza? Ó, aqui tá de boa. O FPS já subiu. Eu acho que é mais dentro da cidade mesmo, conforme eu falei. ProMods é muito detalhado. É bastante detalhado. Então, é por isso que eu acho que cai o FPS. Não, não vou entrar aqui. Já não pode se perder, hein? Ó, estão passando perto de outra cidade aí, ó. Manezá, manezá. Aí, ó. Descobrimos uma cidade. Descobrimos uma cidade. Começamos... Eu comecei do zero, né? Vocês viram? Lá no menu, lá na apresentação, lá. Se você for prestar atenção no seu lado direito, né? Você vai ver o meu perfil. Zero, XP, sem dinheiro. Então, conforme eu falei. Se vocês curtirem, eu vou abrir uma série no canal. É igualzinho, fechando o mapa 100%, né? Sem usar cheater nem nada. E a gente vai conquistando aí de pouco em pouco, beleza? A viagem era de 200 quilômetros. Eu acho que aqui tá um pouquinho acima do... Opa! Um pouquinho acima do padrão, né? Tio parou ali, não sei porquê. Os carros estão passando. Não sei porquê que esse caminhão parou aqui. Eita! Tinha tipo uma lombadinha ali, você viu? Ó, já tá mandando a gente... Ô, tem um carro aqui. Ô, tio. Ô, tio, ô, tio, ô, tio, ô, carrinho. Carrinho. Ó o carrinho, mano. Pra ele dar espaço pra mim, não. Mervado. Mervado. Ó as paisagens, que lindo, cara. É muito show esse mapa, galera, ó. Vou tentar mostrar, mas eu tô com medo de bater. É muito louco. Se der, eu paro ali pra bater uma foto, né? Já viu, né? O Jean, fotógrafo. Vamos ver se vai dar pra bater uma foto? Ah, não dá. Ó, tem um carrinho parado ali batendo foto, ó. Vai vendo. Aí, ó. O que aconteceu aqui? Ó lá. Fotógrafo, mano. O cara é fotógrafo. Eu vou parar aqui pra ajudar ele a bater uma foto. Pera aí. Vamos ver. E aí, tio? Vamos bater uma foto aí? Sim. Ó os carrinhos, mano. Eu vou bater uma foto sim, ó. Tá bom. Os carrinhos. Pip, pip. A foto não ficou legal, não é uma paisagem bacana. Mas vou encontrar uma ainda. Pra onde a gente vai? Pra cá? Eu vou fazer um filhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Ó, bem louco, né, cara? Tem radar aqui, tava falando que era de 60 por hora e eu tô acima. Cara, eles deviam colocar o ProMods aí, ó, um Bitlane aí. Eles deviam colocar ProMods pra... Não é o Bitlane que tá dando falha, tá, galera? É o mapa mesmo. É queda de FPS, tá? E depois que a gente saiu da cidade lá, o FPS se manteve, tá? Bem que eles poderiam colocar o ProMods no multiplayer, né, cara? Ó, que louco a paisagem lá embaixo. É que eu já passei, né? Olha isso. Olha aí. É tudo louco, velho. Ó, a ponte aqui em cima. O que mais tá mais pra uma passarela, né? Ó, o Riachinho embaixo ali, ó. Tô indo com a cana um pouquinho por lá de fora, galera, pra vocês verem a paisagem, tá? Olha aí que doido, cara. Muito louco, né, ó. Olha isso, cara. Parece que a gente tá chegando numa cidade mesmo, ó. Real, né? Cidade a gente tá chegando mesmo, né? Olha isso. Eu vou parar aqui assim, bater uma foto. Vou prender todo mundo aqui. Eu quero bater uma foto assim, ó. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha que louco, cara. Cara, é muito show de bola o mapa. Eu não vou nem bater foto aqui. Eu quero passar na câmera livre. Então, aonde que eu vou aqui? Sem parar. Eu vou passar pra cá. Polícia. Olha aí que louco, cara. Muito doido, né? Quer ver, ó. Gosto de mostrar detalhes do mapa pra vocês, né? Olha que louco, cara. Olha que louco. Muito louco, cara. Batei a fotinha assim? Aí, beleza. Andou lá, andou, hein? Cadê o GPS? Se não, já fica perdido aqui. Ai, arranhei a imagem. Tem 12 km ainda, cara. Ô, tio. Ô, tio. Ô, tio. Ô, tio. Ô, tio. Ô, tio. Ó, o tio bater na minha traseira. Que isso, tio? Tá vendo que não tem lugar pra ir, cara? Eu tô dando seta, andante. Mas é um andante mesmo, viu? Ó lá, ó. Não para pra você ver. Não para. E aqui eu não tô enxergando direito onde que eu tenho que ir, cara. Eu tenho que virar aqui, né? Sou meio vesgo, cara. Vou estacionar a Renault. Lá no pé do morro. Pô, co, louco, cidade. Ó, subido. Aí, em sétima, mano. Pode crer? Ó. Ó. Show de bola, né? Eu acho que é aqui, né? Que não pode ir mais pra frente. Ó lá, ó. Subidrone que tem pra ir pra lá, ó. Tá fechado, ó. Eles vão fazer mais coisa ali. Pode ter certeza. Pro mod, mano. Já, já a gente vai subir esse morrão aí, ó. 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 E aí, Alves Carga e entrega Chique Tá aí, show de bola Vamos descarregar Bom, espero que vocês tenham curtido Deixem nos comentários o que vocês acharam do mapa Se a gente pode abrir uma série Só pra mostrar esse mapa pra vocês Bem bacana Eu vou estar vendo e tentando responder vocês Beleza? Fica assim Espero que vocês tenham curtido E já sabem, né? Quem curtiu o vídeo, aquele joinha Compartilha o vídeo Favorito o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal Se você não for inscrito Só clica no botãozinho abaixo aí Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Valeu? Forte abraço E... Fui!